Lembrando a vocês que estão aí no YouTube, mano, e quer aqui compartilhar, trocar uma ideia com nós, tá ligado? Deixar isso aqui tudo mais envolvente, tudo mais bonitinho, vem pra StreamCraft, baixa o aplicativo aí, procura o Tito Microsoft, tá ligado? E mano, procura não, tem até link aí na descrição pra vocês já ir direto pra mim, demorou? E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de car... Nossa, carro mecânico não, de The Crew 2, tá ligado? Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal, mano, o que você tá esperando? Olha essa amarelinha aí, ô meu do ranho, ô meu carro aí, Zé, tá de sacanagem, hein? Ó, se inscreve no canal aí, galera, ativa o sininho que é muito importante pra nós O cara parou pra ver meu GTR aqui, tá ligado? E o busão, pô, busão, se você encostar no meu GTR vai dar ruim, hein, mano? Vai dar ruim, pera aí, deixa eu colocar do lado aqui Aê Nossa Você parece burro? Eu entrei pra dentro, desculpa, desculpa Aê, pô, foi mal Aê, aê Foi mal Foi mal, foi mal Mano, o negócio é o seguinte Muito obrigado a todos vocês Lembrando a vocês que eu estou aqui na StreamCraft ao vivo nesse exato momento Quero mandar um salve pro Nicolas Pra Graciele, pro Blade Pro Winston Vieira Pro KingDKFR Arthur Vidal Um salve pra essa galera toda que fica aqui me acompanhando na StreamCraft Vocês são muito zico Ó o no Soft aí, ó Aí sim, mano, tamo junto no Soft O Pefer, meu querido, que tá doido, querendo jogar The Crew também Com a gente, beleza? E, mano, hoje a gente vai conhecer uma pista Que eu não sei se vocês conhecem É... a pista se chama Laguna Seca É um autódromo que existe sim na vida real Pra quem não achava que Laguna Seca só existe Só no... nos jogos de corrida E em algumas coisas, Laguna Seca existe A gente tá indo lá no autódromo de Laguna Eu e o meu mano, o VTK Tô aqui com o meu GTR E ele tá ali com aquela MG ali preparada pra corrida, mano Manda um salve aí, VTK Eu não entendi o que ele falou Olololó, tá ligado? Esse é um menino de poucas palavras É porque ele tá com... Com aquele negócio de beber água direto na boca, tá ligado? Aí fica complicado Mano Esses NPCs aqui Os NPCs doidão 13 quilômetros é bem perto de Los Angeles, Laguna Seca E, mano... Vão ruxar, né, VTK? Vai ruxar? Não, ruxar não Tô falando ruxar e ir na manha mesmo Porque na hora que chegar lá eu quero fazer tempo Vou ruxar, vai, ó Vou ruxar pra mim isso aqui, ó Nossa senhora Nossa senhora Será que tá andando? Ó, eu chegar lá e vou colocar a minha Ford Raptor pra fazer tempo lá O que você acha? Não, não, não Não precisa não, cara Não precisa não Ah, fazer um tempinho lá, pô É bom fazer tempo Não, pô Não, ué, não Deixa esse carro sossegado ali na garagem Deixa, não Ô, velho VTK, tô muito trago da Raptor Mata Hã? Depois que caiu no mato Você deixa ele quieto lá, pô Não, pô Você é doido Aquele lá eu não posso não Já tá acabando de reformar ele lá de novo Tá ligado? Ó, anda Bota a Mercedes aqui Na frente aí E vai embora Vamos lá conhecer esse autódromo Ó Ó, se liga no Mercedão Deixa eu mostrar pra vocês o barulho da nave Ó É FGTR aqui Azul Esse aqui é o Nismo, tá galera? Nós O interior dele bonitão também Todo detalhe vermelho Esse aqui é o Nismo E mano A frente Ele todo Ele tem um detalhe de Nismo, né? Só os detalhes cabulosos Nós turnou ele aí Quem não viu a turnagem dele Tá esperando o quê? Vai lá ver Que ficou indecente, tá? É verdade E vamos embora, mano Pra essa fita aqui VTK tá andando o que sabe Ali devagarzinho 120km Vai e bola Tá ligado? Tinha que ter como Travar, né? Oi? E o dedo coça pra caralho, mano Coça? Coça Coça gostoso Aí coça coçando Ponto morto Jogou um ponto morto, hein? Ó, filho O bicho anda, tá? Jesus Até que ponto morto O negócio Anda, né, velho? Ó, o bicho anda demais Você é louco Pô, velho Pera aí que o Minas Dreamcraft Bugou aqui Pera aí Dá um pausa aí Dá uma paradinha Bora continuar a viagem, então Daquele modelo Opa Deixa eu descer aqui de novo Vou colocar na sequência Não que eu gosto de puxar a marcha, mano Eu gosto de puxar a marcha, tá ligado? Então vamos lá, Betéca Dá uma esticada aí pra galera Ver como é que essa Mercedes tá andando Acelera Acelera muito A gente anda, tá? Olha lá Não tem nem como pegar É, filho, mas eu acho que de estabilidade de ETR tem mais, né? Tem Tem bem mais Quantos KM você tá tendo aí? Pegou uns 300, velho Pegou? Eu acho que sim, né? Nem vi Pera aí que deu ruim aqui Deu ruim aqui Não, o seu tá com mais Seu tá com mais Não tá com mais estabilidade Será? Sério É porque o meu não é pista, né, velho O seu é pista O meu é semi-pista O GTR é semi-pista Pelo menos um nismo, né? Porque eu acho que o comum não é nem pista Ele é só pra andar, né? Vamos embora Subindo Vamos subir na serra? O barulho do céu tá feio, hein, mano? Tá feio? Você me respeita, rapaz Estou ficando nervoso B6 Não, daqui eu tô escutando Parece uma motinha Você é doido? B6, mano Ah, tô te falando Hã? Aqui onde eu tô Tá parecendo uma motinha Agora que você é perto Parece um carro Mas de longe Parece uma motinha Ah, reduzido, ó Reduzido, ó Ó, ó Tá meio reduzido, ó Ah, seu carro tá Com o carro de Parecendo que é esse carro Super esportivo, né, velho É ronco Ronco fino Eu acho que o ronco do GTR é mais bonito É verdade Quer dizer, às vezes não É, ó Até aí deixa Deixa com a galera Qual que a galera acha Deixa com a galera, hein, galera GTR ou Mercedão? Hashtag GTR ou Mercedes, vai Eu acho que dá Eu acho que dá GTR, viu, velho Sei lá, mano Mano Olha esse ronco Sou ronco De longe o seu tá muito feio Sério? De longe tá feio mesmo Deixa eu botar na câmera de fora pra galera escutar o ronco Deixa eu botar na câmera de fora pra galera escutar o ronco Vai, acelera aí Olha, velho Escuta esse ronco, mano Ó Agora eu vou fazer com você, ó Agora eu vou fazer com você Faz aí É, tá bom É, tá bom Mas de longe parece uma motinha estragada Ai, ô Pô, mas Zoou meu GTR agora, hein Tá com o GTR do Joey, é mesmo, né O bom é que agora eu posso puxar que você vem atrás Como é bom ter um carro mais rápido que o seu Nossa senhora Já percebeu que todas as viagens que a gente põe o seu carro era mais rápido? É Pela primeira vez eu tô com o rápido Bora Bora Hora do show, porra Eu acho que a gente virou errado, né É Viramos errado E aí é subir a serra Já sei porque eu tô na frente já Ô, velho Descer isso aqui é gostoso demais Escuta meu carro aí, ó Tô tendo modo silencioso do meu carro, rapaz Errou Ah, por que que eu virei ali mesmo? Não sei Eu não entendi Eu não sei Eu não entendi também não Por que que você virou errado ali? Caralho, essa neblina tá bonitinha, hein O que? Neblina Tá Eu vou chegar na Laguna Seca na neblina Meu carro só tá ganhando velocidade Nossa, eu entendi naquela curva ali seco, tá? Ó, mano Chegamos no autódromo de Laguna Seca, Berg E aí, rapaz, tá fechado Ah, não Sério? Tá fechado? Abre aí na tora pra nós Aê Ó Pra lá Isso Caramba, velho Tô nem botando fé que nós estamos no autódromo de Laguna, mano Ó Eu vou fazer uma volta Vou fazer uma volta com o meu carrinho preferido Pra ver como é que é Primeiro Pera aí Vamos lá Cadê meu carrinho preferido? É esse aqui, ó Bora ver, galera É, ué Não, porque esse aqui é o carro pra isso aqui, tá ligado? Vamos ver se eu consigo fazer um time left com ele Caramba É a mesma pista Se for a mesma pista, eu vou se cair bem demais Bora 1 2 3 Até o reflexo é igual, velho Nossa, velho Essa pista é gostosa demais Caralho, que bonito Aqui Laguna Seca tá mais larga Tá, tá bem mais larga É Laguna Seca não é larga desse jeito aqui não A descida aqui A descida Desgraçada É, mas ela sobe mesmo, tá ligado? Tipo assim É... As curvas são as mesmas Só que a pista tá bem mais larga do que o normal Hã? É porque às vezes A... Aquelas barrinhas que existe o seu nome ali Que tá azul e branca Que geralmente é vermelha e branca Elas são muito finas Às vezes é isso Tem jogo que ela é muito grande O Forza... Forza? Forza? Ou é o Gratulido? Acho que o Forza Que era muito grande Aí ela tá no final A gente acha que... Proveio não Não, mas ela tá mais larga mesmo Tá mais larga? Proveio que ela tá mais larga Ah, tem um arco-íris Aonde você tá vendo o arco-íris? Pra trás Agora pra esquerda Ah, não, o arco-íris aí na frente Ela ficou... Ela é tipo assim Ela ficou mais larga Para aí, para aí, Vertec Ela ficou mais larga Eu... É tipo assim Ela tá mais larga Mas não deixa de ser o mesmo traçado Tá ligado? Sim Não deixa É o mesmo traçado Manos Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Vindo aqui Até Laguna Seca É um dos vídeos aí mais tops Que eu já fiz Gosto demais Né? Então Espero muito que vocês tenham gostado Não te esquece de deixar aquele likezão maroto Tamo junto, beleza? Próximo vídeo A gente vai pra São Francisco É nóis? Espero muito que vocês tenham gostado É nóis Tamo junto É nóis É nóis Valeu O canal do Vertecca tá aí No Staincraft também E meu Instagram também Falou! Tchau! Tchau!